Wilson, qual o grande diferencial de se ter motores usados, de se usar motores usados a motores novos? Olha, o diferencial hoje eu diria que seria o valor. Nós temos aí 50% do valor de um novo e o funcionamento seria o mesmo, a garantia mesma que se comprar no motor na fábrica. Uma excelente economia. Quais são os tipos, os principais motores que vocês trabalham aqui, as principais marcas? Todas as marcas, diria hoje que um cliente se ligar para nós, todas as marcas nós temos à disposição e também temos condições de entregar esse motor a 100 km próximo de Campinas. Muito bom, cobre então toda a região. E as potências principais ou a máxima potência que vocês trabalham com motores? Seriam de 0,5 HP até 500 HP, com todas as rotações. Quais são as condições para o pessoal? Facilita aqui? Sim, sim. Nós temos aí uma facilidade no nosso financeiro, todos os tipos de cartão nós trabalhamos. Pode ser no boleto também. É chegar aqui então com o seu motor queimado, por exemplo, vai sair com o novo? Sim, a base de troca ou só vendemos. Perfeito. É a Motores Campinas, facilitando sua vida e o seu negócio. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto